Música Estamos iniciando mais uma edição TV Atende. Nossa convidada de hoje é a assessora do governador Antônio Anastasia, Margot Navarro Graziano e Piore. Margot, seja bem-vinda ao TV Atende. Muito obrigada, João. Agradeço a oportunidade de a gente ocupar esse espaço mais uma vez aqui na nossa cidade. E estamos aqui agora nos términos das festas de carnaval, né? E a oportunidade, então, que nós estamos aqui participando desse momento importante aqui na TV Andradas. Obrigada. Margot, você acompanha todo o trabalho do governo de Minas, do governador, vários deputados. Como que você vê hoje essa relação do governo de Minas com o sul de Minas, com a nossa região? Andradas, Santa Rita, Ibitura, Ipuyuna, Poços de Caldas. Tendo também essa influência da senhora ao lado do governador. Na verdade, o olhar do governador Antônio Augusto Anastasia, do governo do estado, ele não fica restrito só à nossa região do sul de Minas. A gente tem que lembrar que o nosso estado, eu diria, que é uma grandiosidade. Nós somos hoje 853 municípios. Então, a gente fica pensando e quando a gente recebe os prefeitos lá nas suas solicitações, nas suas demandas, a gente fica até, assim, assustada de ver o tamanho do nosso estado e como é que o governador trabalha nesse sentido de atender todas essas demandas, né? Mais especificamente aqui na nossa região, a gente tem acompanhado e tem visto que o governador Anastasia beneficiou muito a nossa região. Basta ver aí, principalmente, a nossa cidade de Andradas, né? A rodovia do contorno, essa duplicação no qual ele esteve aqui recentemente. Ele teve um programa muito interessante que foi em nível de estado, 853 municípios, onde teve um grande projeto que a gente chamou de pró-município, com o objetivo de que os prefeitos estabelecessem as suas prioridades para os seus projetos. Seja na aquisição de caminhões, de equipamentos ou até infraestrutura, né? Asfalto e tudo. Então, na verdade, o governo Anastasia tem procurado beneficiar todos os municípios. Eu sempre lembro da questão particular dele com relação à reestruturação das cidades que eu diria, como é que a gente poderia dizer, Caxambu, Lambari... Aquele circuito das águas. O circuito das águas. O governador teve um olhar muito interessante para esses municípios, porque ele fez um trabalho de restauração dos balneários. Basta vir aqui em Poços de Caldas, que recentemente também ele inaugurou a reforma do cassino, né? E também um outro trabalho que ele fez muito interessante foi com a questão da reestruturação das águas, né? Do envasamento dessas águas minerais, Caxambu, Cambuquira, que há muitos anos atrás, na década de 50, era o forte da questão turística na nossa região. Então, o governador está tendo esse olhar de desenvolvimento para essa região. E o nosso sul está incluído nisso, né? Uma dificuldade que o Brasil vive, o Estado vive, as cidades vivem, que é relacionado à segurança. Andradas aí está nessa lista, como todos os municípios brasileiros, tem um trabalho específico para trazer para a cidade. Recentemente veio uma viatura nova. No final do ano passado chegou aí uma para a patrulha rural. Mas mais viaturas, mais homens nas ruas, trazendo para as pessoas aquela sensação de segurança, que com assaltos, roubos, as pessoas começam a perder no dia a dia. É. Na verdade, se a gente for pensar bem mesmo, fizer uma análise, hoje o problema da segurança é um problema nacional. E o nosso Estado, integrado ao nosso país, também está passando por isso e os nossos municípios. O governo do Estado tem consciência disso, sabe, tem informação a respeito e tem trabalhado no sentido de amenizar essas questões. Muito em breve será lançado um edital para mais funcionários da área de segurança, se eu não me engano, salvo engano, não sei se eu vou, mas acho que da polícia militar, da polícia militar. Como você mesmo disse, os veículos que aqui vieram, né, sempre com esse intuito de melhorar a questão de equipamentos para os municípios, acho que quase todos os municípios receberam esses equipamentos, mas nós temos que analisar também que tudo isso é fruto da questão das drogas, né, João? E isso aí me parece que está complicando mesmo a nossa situação. Mas o governo tem ciência disso, está trabalhando para melhorar, e só que é uma coisa que a gente não acredita que seja a curto prazo, né, com essa agora, com esse edital para concurso, a gente acredita que com o tempo há um planejamento que o governo do Estado nosso, ele tem uma característica, desde a época de Aécio Neves, né, nada é feito, assim, de emergência. O que acontece é que existe um planejamento e uma visão de futuro. E a partir daí, há um comprometimento das secretarias, dos funcionários, de, o lema é o seguinte, é gastar menos para investir mais no cidadão. E eu tenho certeza que o governo está tendo esse olhar para a questão da segurança no nosso Estado e, consequentemente, beneficiando todos os municípios. Você tocou no início, Margot, na Rodovia do Contorno e na duplicação da MG 455. São obras importantes para a cidade de Andradas e para a ligação São Paulo-Minas Gerais? Ah, eu não tenho dúvida. O fato de nós estarmos aí a 5 quilômetros do Estado de São Paulo e ver o trabalho que foi feito aqui na nossa divisa, né, com a terceira pista, né, aqui de terceira faixa de Santo Antônio Jardim, eu não tenho dúvida de ver que, e a gente pode acompanhar isso, né, quando nos finais de semana, quantos paulistas vêm aqui para a nossa região. E aí beneficiar também até a nossa própria região, né, porque a gente tem oportunidade de observar também os nossos vizinhos aqui de Bitura de Minas, Santa Aita de Caldas, Caldas, quantos fazem uso aqui da nossa cidade, né, seja no comércio, seja na questão de saúde. Eu tenho certeza que essa Rodovia do Contorno, ela vai ser um acesso melhor para a população aqui da nossa região, prestigiar a nossa cidade. Contudo, a gente tem que lembrar também, né, João, dos caminhões, né, que eu acho que já fizeram as contas aí, quantos caminhões que eu não passo aqui pela nossa cidade. O fato de tirar esse tráfego pesado também, eu acho que de alguma forma também beneficia muito mais. Esse é um continuamento antigo, né, de tirar essa frota de caminhões pesados do centro da cidade. É, eu acho que é um dos motivos também que vai beneficiar a nossa Rodovia do Contorno, sem falar que ela está levando também o progresso estendendo para outras áreas da nossa cidade, né, porque tudo isso agrega valor, né, para nós. A Margot consegue diminuir caminhos no governo para trazer benefícios para essa região nossa? Eu acho, assim, que pelo papel que a gente ocupa hoje na assessoria do governador, a gente, de alguma forma, está sempre trabalhando, né, não só aqui para a nossa região, para em nível de estado todo, mas principalmente para a nossa região, a gente, basta lembrar que o governador aí beneficiou Andradas com a verba para a construção do nosso parque municipal, nosso parque ecológico, né. Que era um sonho, a Pedra Fundamental foi lançada no seu governo. Foi, isso mesmo, se eu não me engano, em 2008, né. Eu acho que é um sonho de todos os andradenses, né, a gente ter o lugar para passar uma tarde agradável, a gente vai aqui para São Paulo, anda um pouquinho, vê o pessoal andando e fica até preocupado, né, na rodovia, expor, né, por causa do possível acidente, a gente não imagina isso, mas é um risco. Então, esse parque, ele vai trazer, acho que, para o andradense, para os meninos que eu nunca esqueço da questão do skate, né, houve sempre a reivindicação da pista de skate, e eu acho que vai ficar tudo muito bom. Margot tem uma vida muito forte na política, foi prefeita, hoje está ocupando o cargo de assessor do governador. A Margot continua nessa vida política, esse é um ano de eleição, ela é uma candidata, podemos dizer? Olha, eu acho assim, pela minha experiência como gestora pública, que fui, né, quatro anos aqui à frente da Prefeitura Municipal, depois, com o convite do governador Anastasia, para participar da implantação até de uma autarquia do Estado, que era a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, onde me coube a responsabilidade de ocupar o cargo de diretora de inovação e logística da agência, para discutir também os problemas ali da região metropolitana, onde ficava Belo Horizonte, 34 municípios que faziam parte dessa região. Ali, discutindo a questão de saúde, de mobilidade, que é um grande dos problemas que nós temos hoje, né, e outros problemas ambientais e tudo, e mais depois, né, logo depois, ocupando o cargo na assessoria do governo, e saber os trâmites, como é que é a relação de trabalho, o conhecimento, como é que funciona a máquina do Estado, isso me deu, assim, uma bagagem muito interessante. Eu acho que essa experiência de vida foi ímpar para mim, eu tenho sempre que ser grata ao governador Anastasia, por ter me dado essa oportunidade, e a população de Andradas também, porque tudo começou enquanto eu estava na Prefeitura. E, tendo em vista que o nosso governador hoje está saindo como pré-candidato ao governo, ao Senado, né, nós temos hoje aí o Aécio Neves, candidato a, pré-candidato à Presidência da República, definimos aí o apoio também ao pré-candidato Pimenta da Veiga, que já foi ministro das Comunicações, foi ele o responsável, de nós termos hoje a telefonia celular, na época, foi um excelente prefeito para Belo Horizonte, o nosso governador candidato ao Senado hoje, Anastasia. O Pimenta, ele vai ao governo de Minas. Ao governo de Minas, é. E nós temos aí o nosso sempre deputado, que tem esse olhar maravilhoso para Andradas, deputado Carlos Moscone, estadual, pleiteando aí a pré-candidatura para deputado federal, né, e eu estou tendo a ousadia de me colocar como pré-candidata a deputada estadual. Mas tudo isso depende de uma questão legal, né, existe uma vedação legal, onde a gente não pode antecipar essa campanha, e a gente espera que no momento certo as coisas engrenem de forma que a gente possa continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa região, do nosso estado, como a gente já vem fazendo, né, há algum tempo já, desde que a gente já está lá em Belo Horizonte. Mas, de alguma forma, também, como prefeito, a gente sempre trabalhou na AMARP, na Associação dos Municípios, no Consórcio Intermunicipal de Saúde. A gente está tendo sempre esse olhar de desenvolvimento regional. Esse trabalho que a senhora desenvolveu na assessoria, deu contatos com muitos prefeitos, muitas realidades, isso te dá uma expectativa boa? Na verdade, expectativa boa em relação a quê? Em relação à pré-candidatura. Eu acho que é sempre uma oportunidade a mais que a gente tem, né, e isso sempre soma, né, não tenho dúvida disso. Tá certo, Margot, agradeço a sua participação, até a próxima oportunidade. Muito obrigada, um abraço aí a todos, muito obrigada pela oportunidade. Começamos hoje no TV Atende com a assessora do governo de Minas, Margot Navarro, Grazini Piolli.